E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Marcelo falando sobre o concurso das provas, né? Concurso aí da Prefeitura de Cascavel, as provas que foram organizadas na data de hoje. Se não deu no like, chega mais aí. A gente quer saber como é que você foi na prova, se a prova estava tranquila, a prova estava fácil, extremamente difícil, e a organização do concurso estava dentro do esperado, o local de prova estava próximo à sua residência, ou você teve que ir para um lugar muito longe? Conseguiu chegar a tempo? Conseguiu fazer a prova? Deixem nos comentários. E a organização, os fiscais de prova, ajudaram ou atrapalharam? E candidatos em sala de prova? Ajudaram ou colaboraram ou ficaram fazendo barulho com comida? Porque às vezes tem candidato que leva alimento, né? Leva biscoito e faz barulho ali com biscoito, com sacolas. Então deixem nos comentários o que você achou. Candidatos às vezes espirrando também, né? Atrapalhando, fazendo barulho com a carteira. Enfim, é uma série de coisas que acontecem muito bem o que é isso. Mas deixem nos comentários o que você achou. Deixa aí a hora do desabafo. Espera seus gabaritos, recursos, muita coisa vai acontecer. E deixem também suas experiências, para que outros candidatos venham aqui também, expõem suas opiniões e seu depoimento. Até o próximo vídeo. Eu fui.